Amanhã, 15 de novembro, é dia da Proclamação da República. E por falar em fatos históricos, até o dia 22 de novembro, estudantes podem aprender sobre a história nacional numa exposição musical no Palácio do Planalto, em Brasília. Nesta pauta musical não estão as notas, pausas e claves de uma partitura qualquer. Este é simplesmente o manuscrito original do Hino Nacional, datado de 1831. De autoria do maestro brasileiro Francisco Manuel da Silva, a partir da letra de Ovidio Saraiva Carvalho e Silva, a composição musical segue preservada dentro de uma caixa de madeira e agora está na exposição itinerante Inos do Brasil, no Palácio do Planalto. A exposição é aberta a grupos de estudantes, tanto de escolas públicas quanto particulares. A iniciativa faz parte das ações da Comissão Interministerial Brasil 200 Anos, do governo federal, e conta com a parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Funarte. Disponibilizou os hinos da república, os hinos que compõem a nossa noção de identidade de pátria, fez um restauro junto a Minas Gerais, que é o estado que melhor faz restauro nesse país e que está no mundo. Restauramos e trouxemos para essa exposição. Então as crianças podem esperar aqui, visitar esses documentos, que são conhecidos como documentos-monumentos, de tanta importância que carregam consigo. E as partituras não ficam apenas no papel, elas ganham vida nas mãos de músicos, que além dos hinos, também apresentam um repertório com obras relacionadas à independência do país.